Música Fala rapazes da beleza Wolf aqui sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com uma série de Pixelmon 5.0.0 E bom galerinha, no último episódio eu cheguei a comentar com vocês sobre os lendários level 200 E vocês me falaram que existem lendários level infinito ou qualquer Pokémon level infinito, velho Só que mano, eu já testei em um mundo sem ser esse daqui da série, mano E eu não consegui fazer, mano, eu não sei se é algum comando específico Se é algum outro jeito de fazer, tá ligado? Porém eu não sei fazer, mano, eu não sei fazer os lendários level mó altão, entendeu? Deu mó level infinito, eu não sei Mas eu vou dar uma olhadinha, vou perguntar pra galera que conseguiu fazer, entendeu? Se você já conseguiu fazer com um comando especial Porque mano, com o Poké Give, tipo o Poké Give, por exemplo Poké Give Mewtwo LVL 200, não vai, tá ligado? Ele vem level 100 pra mim Então mano, eu não sei vocês, mas eu queria saber como que faz, beleza? Então mano, quem souber, deixe aí nos comentários, demorou galerinha? Bom, se você tá curtindo essa rede, já sabe, deixe seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Ó a Dilma presa ali, ó Ó a Dilma tá roubando seu like, ó A Dilma tá roubando seu like agora Roubou like, né? Tô ligado que ela roubou seu like Então mano, deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante, demorou galerinha? Bom, no dia episódio eu falei sobre isso, né? E bom, o Luiz me falou, velho Que ele tá, ele fez um Ele encontrou uma vila e fez uma casinha super daora pra gente, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus itens Todos os meus itens mesmo, tá ligado? Tipo, tudo, 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 tudo E vou levar pra lá pra morar junto com ele Porque mano, ele fez uma casinha super bonitinha pra nós lá, mano Eu acho que é até aqui do lado Eu acho que é pra lá a casa nova, mas tudo bem Bom, o que eu quero fazer no episódio de hoje? Eu quero evoluir o meu Grand The Shine E também quero evoluir o meu Dusk Dusk, porque eu acho ele muito zica da baladinha O Dusk, é Dusk Noir Dusk Noir Eu não sei se pronunciar certinho a última evolução dele Mas eu acho ele muito zica da baladinha Vamos até ver os status dele Ele é brave, ele aumenta o ataque Olha, mano, ele aprende o ataque de fogo, mano Como assim, cara? Mano, é muito bizarro, mano Ele é vomitado e aprende o ataque de fogo Entendendo mais nada Vamos ver os ataques que esse cara pega, mano Calma aí, deixa eu dar uma olhada Etio Voice Quero ver, tipo, será que Psy Wave ele aprende, mano? Não é possível que ele aprende Psy Wave Ah, ele não pode aprender Psy Wave Hum, entendi Beleza, tudo bem Psy Wave eu nem gosto muito desse ataque também, né? Mas beleza Bom, e o que eu quero fazer também? Eu quero evoluir, mano, o meu coisa, mano O meu bonitinho aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ele tá quase evoluindo, velho Ele tá quase evoluindo Ah, eu tenho que curar ele, mano Tava batalhando com ele Nossa, eu achei que era mais um Shine, mano Eu achei que era mais um Froak Shine, mano Sério Deixa eu curar ele aqui, mano Tadinho dele Tadinho do meu fi Tadinho do meu fi Vai, vai Reala, 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 reala Olha lá, beleza Realou tudo Beleza Bom, vamos então achar algum lugar Algum Pokémon Pra gente upar ele aqui, né, velho Eu vou jogar ele na frente Depois eu, em seguida, eu jogo os meus Pokémon mais fortes E mato, né? Eu acho que eu vou pra lá, mano Porque lá que tem Pokémon mais forte, entendeu? Então deixa eu pegar a Latias aqui Porque eu acho bem mais bonitinho voar na Latias Do que voar no Latias, mano Ó, ó Ah, não Eu soltei Eu soltei Eu soltei Eu soltei Eu soltei Eu soltei Ai, não dá pra coisar Ai, mano Eu soltei no ar, mano A Latias Caraca Vai, vamos de novo Vamos de novo, fia Mano, eu gosto muito da minha Latias Sério Eu gosto muito dela Então, beleza Vamos pro lado das montanhas, mano E, mano Mano, eu falei no time do outro Que eu queria começar a... Nossa, que bug que deu Que eu queria começar a capturar os novos lendários E tudo mais Mas, meu Tá complicado, gente Vamos dar um forfect, mano Que bonitinho, mano É Eu queria começar a capturar os novos lendários, né, mano Mas não tá spawnando, velho Tá sendo bem difícil de spawnar Mas quando eu spawnar a gente vai capturar, mano Ó, leva 40 Leva 40 já é bom Leva 40 já é bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui Aí joga Latias Beleza 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 Aí dá um Psy-Shock Beleza Não ganhou Não ganhou muito level Deixa eu ver aqui Que level que você é, tia? Ah, 12, mano 12 Nossa, acho que até me... Sei lá, mano Até... Aquele Mad Carp da MyXP, mano Tem o Mad Carp voando Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Que bug Que bug Nossa, mano Nossa, mano Alguém viu isso, mano O Mad Carp Caraca, velho Que coisa bizarra, mano Que coisa bizarra, mano Que aconteceu agora, velho Tá, mano Aqui não vai ter Pokémon level alto não, velho Ah, mano Eu tô bem chateado Tá Deixa eu jogar Latias de novo Pra gente voar aqui pra cima, né Bom Será que tem algum Pokémon level alto aqui? Acho que não vai ter, mano Eu quero muito pau, meu Greninja, mano Eu quero muito meu Greninja Shine Ele é modesto ainda, mano Ele é modeste, mano Ó o Arbok Arbok geralmente Ai, tá dando uma lagadinha monstra Os Arboks geralmente são level... Ah, aqui ó 49 Arbok 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 Beleza Vou jogar Latias Beleza Ah, deixa eu paralisado Maldito Beleza Toma, toma Não quer deixar paralisado? Não quer deixar O meu menininho Minha menininha paralisada? Toma então já Já toma na cara Toma na cara Beleza Deixa eu dar uma olhada por aqui Mamma mia Mamma mia Mamma mia Staravia Não Cara, preciso achar Pokémon level alto E o Luizinho tá no servidor Tá chateada Tô sozinho no servidor Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tá Eu acho que ele deve ter Pokémon level alto sim, velho Sério Eu achei que ele deve ter algum Pokémon level alto Eu queria achar mesmo, mano Era aquele... A Vila Novo do Luiz, tá ligado? Onde ele quer morar Isso aqui eu não acho, mano Ah, mano Tá tirando que você voou, né? Tá tirando que você voou de novo Beleza Fogadar Beleza Aí Latias Beleza Aqui Sai Beleza Caraca, mano Ele não evolui, mano Ele não evolui Caraca Eu acho que vai demorar 3 dias pra ele evoluir, tá ligado? 3 dias e meio pra ele evoluir Precisa achar Pokémon level forte Tipo, forte mesmo Tipo, 80, mano Não vai achar Que droga, mano Que droga Matchup Tá Vamos dar um rolezinho aqui por cima E ver se a gente consegue encontrar Olha aí, mano Tá muito bonito o matchup também, né, mano? Meu pai amado Essa nova atualização tá muito zica, viu? Tá muito zica mesmo, mano Caraca, velho Tá, sério que eu não vou achar nada, mano? Sério que eu não vou achar nada? Ah, eu vou colocar aqui A Latias Eu vou sair voando, mano Eu vou sair voando por cima, mano Porque vai que eu encontro alguma coisa level alto, né, mano? Acho que vai ser bem difícil encontrar, viu, mano? Acho que vai ser bem difícil O que que é isso? Ah, lá, olha só Tá, eu vou naquelas montanhas, mano Montanhas geralmente tem coisa level alto, mano Então é mais fácil da gente upar o nosso queridinho Fragadar Pro nosso Grêmio Nossa, mas quando ele for Mano, eu vou... Nossa Senhora Vai ser muito legal, mano Sério Ó, aqui geralmente tem alguns Pokémon level altinho Cadê? 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 Calma, deixa eu ver Mano, eu não vou achar nada, mano Ah, mano Tô ficando bem triste Ah, mano Eu vou upar aqui, galera Porque acho que é chato vocês querem ver Eu só upando, 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 upando Quando ele estiver quase evoluindo Eu volto e moro O bem aqui nos esvão, bro Vamos lá Ai, meu Deus do céu É agora É agora Ai, meu Deus do céu Tá evoluindo Tá evoluindo Vai Tá saindo da jaula um monstro Tá saindo da jaula um monstro Tá saindo da jaula um monstro Ai, meu Deus Ele vai ficar muito lindo Ele vai ficar muito lindo Ai, meu Deus Ele vai ficar muito lindo Ele vai ficar preso Ele vai ficar preso Ele vai ficar preso Ai, meu Deus Que coisa linda Que coisa linda, velho Que coisa linda, mano Meu Sai fora Tô apreciando o meu greninja Corta a brisa Olha isso, galera Olha isso Olha que coisa mais linda, mano Nossa, mano Olha isso Ele fica saindo Nossa, mano Olha isso Ele é muito zique Da baladinha Eu queria poder montar em você, cara Mas não dá Olha lá Ele é muito zique Ele é muito zique Da baladinha Nossa Olha lá Ele é de boa Olha lá ele é de boa Nossa, ele tá muito suave, mano Ele tá muito suave Nossa Agora vamos tentar evoluir Das cool Eu só não sei que level que ele evolui, mano Deixa eu pesquisar aqui, mano Pesquisar aqui no fórum do Pixelmon Das cool Das cool level evolution Deixa eu ver aqui Vamos ver Ele evolui Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca, onde que dá? Que level que ele evolui, mano? Level 37 Ele evolui pra Dusk Lop Depois pra Dusk Lop Então, mano Então, mano Deixa eu ver Hold your Hold your hip Cloth Ai, acho que eu preciso disso daqui, ó Ai, não É, não é É uma coisa Cloth Ai, eu preciso de um item Pra evoluir Pra Dusk Lop Pra Dusk Lop Então, mano Trinta e quanto? 37 Que a gente evolui Ele é mais 10 levels, né? Vai demorar um pouquinho, mano Mas vamos tentar evoluir ele aqui Rapidão, né, mano? Isso aqui vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Ai, ai Ele O duro que ele não é tão bom, né, mano? Quanto Ele não tem a nature perfeita, tá ligado? Isso aqui eu gosto dele, mano Eu acho ele muito Muito foda, sério Eu acho ele muito foda Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar evoluir ele pro próximo episódio, mano Porque nesse não vai dar, mano Eu vou tentar aqui, ó Eu vou jogar contra esse hip Aqui, ó Du, du, toma Dasna Dasna Aí, vamos pro site Nossa, eu nem mato Coisa Horrível Beleza Ó, vai demorar muito, tá ligado? Então, eu vou Vou upar depois em off mesmo Porque eu acho que é mais fácil E mais rápido também, né, mano? Tipo, não precisa ficar Gravando Ele é até chato pra vocês ficarem Vendo eu gravando Tipo, upando o Pokémon, né, velho? Então, eu vou Volto lá pra cá E bom, galerinha Aqui vai ser onde que eu e o Luiz Vamos morar A partir de agora Olha que lugar bonitinho, ó Que ele fez, ó Aqui é a casinha, ó Olha que bonitinho A casa de o Luiz Aí, entra aqui, ó Tá as coisinhas dele Eu vou colocar as minhas coisinhas também Eu só não sei O que é isso Que ele quis fazer aqui no meio, mano Sei lá Não entendi muito bem Essa pira aqui não, velho Na moral Mas tudo bem, né Tudo bem Ó, é uma vilinha também, mano Muito mais da hora, velho Ó, tem um baúzinho dele aqui, ó Deixa eu ver o que é que ele tem Ele tem um Calm Mind Nossa, ele tem um Xp Shared Nossa, ele perdeu muito Nossa Ele vai perder um pouquinho, mano Sério Deixa eu ver se ele tem o item Que eu preciso, mano Não Deixa eu relar Alguns Pokémons aqui Caraca Ele tem um Xp Shared, mano Pra quem não sabe Pra que você é um Xp Shared, mano Servir pra você upar os Pokémons, tá ligado Agora, se eu quiser upar o meu Dusk Normal Fica vendo Não preciso jogar, tipo, diretamente Tipo Não preciso jogar ele primeiro É só eu matar com o meu Com o meu Alaxias mesmo Que vai vir a XP pros dois, entendeu Também tem um novo item agora Nossa Essa parte de Apecorn Laga pra caramba, velho Nossa Senhora Perto de Apecorn Laga Ele me falou também, mano Que tinha um Move Realiner Que era nessa vila Nossa Tá dando umas lagadas a bosta Onde que é o Move Realiner Nessa vila Só se tiver, né Ele falou que tinha, mano Deixa eu ver Ai, já dá uma lagada Ai, aqui, achei Achei Ai Calma, calma, calma Beleza Um Greninja Vamos ver os ataques que ele tem Olha Night Slash Legal É um ataque legal Pound Shadow Sneak Spy Fenty Ataque Pico Ataque Eu acho que vou pôr Night Slash Aqui, mano No lugar Do Bolha Não No lugar Do Lick Eu não gosto desse ataque, mano Beleza Deixa eu ver o meu Galic Que ele tem de bom Ele tem um Crunch O Crunch eu gosto, mano Porque é bom ter um ataque Dark aqui nele, mano Trocando esse Shard Deixa eu ver Tem um Hara Cross Aqui perto Deixa eu ver a Lattes, mano Ó, Psy Wave Eu vou pôr Recover Com certeza Eu vou pôr Recover Ah, mano Que isso Qual foi, mano Aí, consegui Safeguard Sport Charm Store Power Refresh Hell Pulse Dragon Breed Eu não vou colocar Ataque físico, mano Tipo Nela Porque eu gosto dela Com Porque ela é modeste Tá ligado Ela é modeste E eu quero fazer ela Full Full Special Então eu quero tirar Esse Dragon Não, na verdade Ele não é Physical Ele é Special também, né Então Ela é boa sim, mano Ela é boa sim Isso é fora, mano Deixa eu ver Ó Ele, já que ele não tem O coisa, mano Já que ele não tem o Ele não é perfeito, ligado Ele não aumenta o Special Attack Eu vou fazer ele mais Virado pro Dragão Então eu vou colocar o que? Um Dragon Dance Isso é fora Um Dragon Dance Beleza Um Recover, né Porque, mano É um ataque muito bom Recover Beleza Isso é fora É Vamos ver aqui, mano Eu quero atacar esse dragão, mano Joga um plus É bom esse ataque até, mano Vou trocar aqui Beleza Eu acho que só Ele vai começar a prender Mais alguns ataques Aí eu vou colocando nele, né Mano Acho que ele tá bom Por enquanto Beleza Beleza Deixa eu ver o The Skull Ah, não tem tanto ataque Ele é muito level baixinho ainda, né Mano Beleza Deixa eu ver o meu Hunter Ahn Sucker Punch Shadow Punch Payback É, não tem nenhum ataque Que eu quero pôr no momento Deixa eu ver aqui Algum outro Pokémon meu É... Eu acho que eu não tenho nenhum Pokémon Esse daqui deve ter algum ataque bom também Beleza Vamos ver O Tyranniter O Tyranniter tem Dragon Punch Eu tenho que ver aqui Qual que é a nata do meu Tyranniter, né Mano Deixa eu ver aqui Ele é ímpish Ele aumenta a defesa de meu Special Attack Então eu tenho que fazer, mano O meu Tyranniter Vai ser dado Baseado em Em dano físico, né Velho Que é esses danos aqui Tá ligado Então eu vou fazer o Tyranniter Só em dano físico Porque o Special Attack dele Vai ser muito mais baixo Tá ligado Então eu vou fazer isso Beleza Deixa eu ver Físico Isso daqui é espécie Então eu não vou colocar Físico Mas eu não gosto muito de desataque Físico Não gosto muito também Sunstorm Bite Físico Vai de Fang É, não tem nenhum ataque Que eu quero pôr no momento E o Explode Vamos ver Rest, mano Rest é um bom ataque, né Mano O duro de rest Porque ele fica dormindo, né Velho Ele fica dormindo, né Mano Ah, mano Sei lá O porra é bom, hein Mano Deixa eu ver o meu coisa O que ele é Deixa eu ver o meu Explode O que ele é Ele é Navy Ele diminui o Special Defense E aumenta o Speed Então, é Não vai fazer tanta diferença Mas beleza, galerinha Depois que eu roubar os meus pokémons Eu vou vir aqui nesse Movie Helliner de novo Beleza E, mano Vou fazer os negocinhos perfeitos Eu acho que eu coloquei A melhor combinação de ataques Que eu tinha Pelos meus pokémons Então eu não sei Mas é isso aí, galerinha Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você sabe Você deixa muito like aí embaixo E o favorito Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal E é isso aí, mano Se você não for Se inscreve Clica no botão de inscrever Aqui embaixo Ativa o sininho E é nóis Morou, galera? Então é isso aí Um beijo para vocês E tamo junto, viu? Um beijo para vocês Um beijo para vocês